salve salve nação razão tricolor no ar e o quadro de hoje do razão tática é um quadro além do gol é muito gostoso é muito prazeroso comemorar e gritar celebrar aquele gol sobretudo o gol do iago pikachu que parece que ele jogou com a mão né parece uma brincadeira de videogame também a perfeição mas é muito importante a gente conseguir perceber a movimentação toda a ação tudo que gera aquela situação tem muita coisa muita transição troca de posição muita variação para chegar até uma falta perigosa como aquela e até mesmo a possibilidade do gol que o próprio iago pikachu tinha tido segundos antes então eu te convido para a gente fazer essa análise mas antes eu te peço se inscreve aqui no nosso canal ativa o sininho para você não perder nenhuma atualização do nosso leão deixa o teu joinha teu comentário positivo ou negativo mas acima de tudo eu queria te pedir uma gentileza encaminha compartilha o link desse vídeo nos teus grupos de whatsapp nas tuas redes sociais para que a gente possa difundir esse trabalho para que possa valorizar esse nosso trabalho isso é muito importante então compartilha esse vídeo com quem você puder tá bom depois da então a gente começa a nossa análise vamos lá vamos lá nação que esse é um gol muito bacana de examinar jogada a construção da jogada é muito rica cheia de detalhes e eu queria aproveitar na verdade esse gol né para examinar essas variações essas situações e a gente enxergar melhor o que que vai acontecendo durante o jogo deixa eu colocar aqui na tela essa imagem pessoal aqui né a gente já percebe mais ou menos a configuração do fortaleza a gente costuma dizer muito que o fortaleza ele defende num 4 4 2 porque os extremos voltam então fica 4 4 e 2 e que o fortaleza jogaria no 4 3 3 ou 4 2 1 3 mas se a gente olhar o jogo com calma se a gente estudar o jogo a gente percebe o que tá acontecendo sabe o que que tá acontecendo com fortaleza geralmente ele ataca com 3 2 5 ou então ele ataca com 3 3 4 percebam aqui quinteiro está na bola lá à esquerda está o vanderson à direita está aqui o tinga tá e depois os dois volantes primeiro jussa e depois o felipe e uri o carlinhos cadê o carlinhos pelo amor de deus o carlinhos olha o símbolo do esporte v o carlinhos tá ali pertinho ó do razão e do esporte v certo e uri então quer dizer que no esquema do fortaleza o lateral esquerdo ele avança e o direito fica é isso não existe uma alternância não pode ir os dois e nem deve ficar os dois senão a gente fica sem amplitude a gente fica sem profundidade e eu tenho percebido examinando estudando os jogos que o fortaleza tem variado muito hora é o lateral direito lá em cima hora é o lateral esquerdo e quando um vai o outro fica então a gente ataca com esses três a gente tem os dois volantes e aí o meia ele geralmente fica ou à frente do volante do segundo volante ou lateralizado com o segundo volante então é como se ficasse um primeiro volante o segundo e se o meia tiver ao lado do segundo volante a gente tem um 3 3 4 nesse esquema aqui a gente nem consegue enxergar o meio campista ele tá um pouco mais à frente então a gente tá atacando aqui com um 3 2 5 então a gente defende com 4 4 2 mas a gente ataca com 3 2 5 ou com 3 3 4 tá importante perceber isso aí as variações é vou soltar aqui um pouquinho mais para que a gente possa perceber a movimentação então veja como o Felipe vai ter uma movimentação e vai ter uma importância muito grande na sua qualidade de passe bom o Quinteiro vai soltar ali a bola no Wanderson o Wanderson vai soltar a bola no Carlinhos e aí ó o Felipe aqui passou né o número de faltas atrapalhou um pouco vou falar com o pessoal do Sport TV vou pedir que você colabore aí por favor não coloque isso que tá atrapalhando a análise do Razão Tático Sport TV brincadeira e fica o crédito aí pelas imagens aí mas enfim o Carlinhos recebe a bola e aí o Felipe ele vem pra frente e quando ele vem ele puxa a marcação desse jogador tá tá aparecendo só a metade aqui do Felipe e o marcador tá vindo com ele né um movimento aí inteligente que aí o Carlinhos consegue vir e consegue soltar a bola no Isaac tá o Isaac que tava aqui um pouco mais pra frente e aí o Isaac devolve a bola em quem devolve no Jussa aí o Jussa solta no Tinga o Tinga solta de novo no Jussa aí o Jussa dá no David que rapidamente já solta no Isaac olha olha a importância de um toque de primeira vejam a quantidade de jogadores aqui do Ipiranga se não for um toque rápido né aquele pensamento rápido não vai funcionar tá então o David toca aqui e aí a gente tem cinco jogadores no último terço de campo né então é isso facilita solta a bola no Carlinhos e um detalhe aqui pessoal tá deixa eu voltar um pouquinho para eu destaque aqui uma coisa ó é soltou o Isaac a bola no Carlinhos olha o dia que o Carlinhos Gustavo e você diz Yuri e quem que tá ali do outro lado esquerdo Crispim é movimentação pessoal lateral às vezes vem por dentro e aí o meia precisa passar pelas costas aproveitar aquele espaço isso é inteligência o nome disso é inteligência tá inteligência posicional aí o Crispim ó tá numa condição que ele poderia ter recebido a bola não recebeu mas é o que que ele fez recompôs rápido e roubou a bola no que ele rouba a bola ele solta a bola veja só tá congestionado não tem pra onde tem ó olha só pessoal deixa eu repetir reforçar isso aqui ó tem um dois três tem quatro jogadores na frente do Crispim todo mundo marcado o que que ele faz deixa eu voltar a bola agora quando ele volta a bola ele precisa voltar essa bola em alguém que tem uma visão periférica e uma capacidade de um passe rápido assim que perceber alguém boa condição olha o que Felipe faz olha o passe vertical ó o passe vertical que quebra linhas ó passou por um dois três quatro passou por cinco passou por seis jogadores esse passe certo é o Isaac vai receber essa bola ele tem a condição de domínio mas por outro lado o Isaac tem um jogador é a frente dele tem uma direita e tem o outro que tá ali marcando Carlinhos e então quando a bola vier nele ele vai precisar pensar muito rápido né e aí o que que ele faz né o Isaac vai receber essa bola e aí meus amigos ele tira um passe meio que de letra mais uma vez o Matheus Vargas fez passe de letra no último quadro do razão tática né aqui o Isaac quando vai receber a bola já pensa o que vai fazer viu David do lado aí eu vou meter uma letra e eu vou virar para o outro lado né então já confunde a marcação e aí ele solta essa bola no David e o David vai ter o que vai ter uma situação de dois contra dois ele tem aqui o jogador que está marcando e tem o outro que que está um pouco mais perto do Iago Pikachu e que talvez vá nele e aí olha o que que o David vai fazer o David carrega ele poderia só tocar a bola aqui mas ele não toca de imediato ele avança mais um pouco ele solta para dentro a bola para o Iago Pikachu colocando em uma total condição de arremate o David faz muito isso o David está aqui tem um jogador aqui do lado dele né e aí tem um outro jogador jogador a frente né esse jogador está marcando o jogador a frente se ele só soltar a bola o cara pode acabar tirando então o David deixa o jogador ele deixa a bola correr um pouco mais para esse jogador vir e aí ele lança a bola tá olha só o que que ele fez aqui né eu vou voltar para a gente repetir ele poderia só lançar a bola esse jogador facilmente interceptaria a bola do Iago Pikachu mas ele deixa a bola correr um pouco mais e no que ele deixa correr ele dá o passo em profundidade e aí o Iago Pikachu consegue finalizar o goleiro foi muito bem tá o Iago Pikachu bateu bem poderia ter batido melhor mas é foi uma defesa sensacional o goleiro pegou aquela bola do Isaac também esse goleiro teve um destaque aí muito acentuado a bola espirrou no que a bola espirrou olha só mais uma vez o jogador de capacidade de raciocínio rápido ele viu o David ali na na frente da área né e o David é um cara que protege bem a bola é um cara que tem porte é um cara que é difícil você tirar a bola então ele soltou a bola diretamente ali no David e aí foi a falta né e aí como nós tivemos aí a falta aí Jubinha aí nossa querida Estela né que a disputa foi Estela ou Jujuba mas deu venceu a Estela aí pronto meus amigos aí gente sabe foi o pênalti tipo Iago Pikachu a maestria né é a confiança do jogador como é importante ele não era o jogador que mais tinha acertado esse aí Crispim acertou mais que ele no treino mas aí Iago Pikachu é nós meus amigos é nosso é tudo nosso voa Pikachu Raichu é você garoto Pikachu 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 tricolor bom meus amigos era isso que eu queria mostrar para vocês era sobretudo né a nossa forma de atacar em um três dois cinco ou um três três quatro é importante que a gente tem essa amplitude né porque cinco ou quatro na frente para tempo e tudo para fazer com que a marcação se espalhe e aí você deixa essas linhas mais espaçadas e isso permite uma penetração pelo meio ou então se não marcar as pontas a ponta vai ficar livre só que para a gente conseguir trabalhar esses conceitos com um bloco tão compacto como é o do Ipiranga né as linhas tão achatadas a gente precisa de jogador com passe rápido de jogador com inteligência aquele chamado craque como diria o Júlio Salles que não vê a jogada porque o que vê ele recebe ele tá vendo ele pensa o craque ele antevê como diria Júlio Salles foi isso que o Isaac fez foi isso que o Matheus Vargas fez no jogo passado foi isso que o David também fez então é muito importante esse raciocínio rápido esse poder de decisão rápido e essa qualidade de passe esse passe vertical e aí o Felipe vem aqui ajudar muito tá bom o gol foi lindo mas eu queria mostrar para vocês como teve muita coisa bonita antes do gol como teve muita construção tática que a gente às vezes não percebe né e como a gente tá desenhando o time a gente tá desenhando num três dois cinco três três quatro e os volantes não jogam mais ali toda hora lateralizados eles jogam na verdade com um deles um pouco mais à frente o meio às vezes encosta só que o volante passa o outro vem cobre enfim uma variação rodiza interessante eu acho que a questão de treino é questão de colocar para jogar né para treinar para desenvolver mais essas habilidades com esse nosso elenco recheado tá é consigo perceber aqui mais uma vez uma evolução mas esse foi um jogo muito pegado um jogo muito difícil muito mordido como é Copa do Brasil que vale a vida pessoa entrega a vida ali em campo tá bom mas era isso é curte aí o vídeo se tu gostou deixa teu comentário positivo ou negativo mas sempre construtivo e encaminhe esse vídeo tá bom é para que a gente possa levar o nosso trabalho mais adiante inscreve no canal ativa o sininho se ainda não foi inscrito um grande abraço bora leão com muita razão com muita emoção e com muita paixão